Boa tarde, todo mundo ouvindo aí? Eu sou Alexandre Matias, diretor de redação da revista Galileu. Essa é a primeira atividade que a Galileu faz em parceria com a Campus Party. É a segunda vez que a revista é parceira do evento. Além dessa mesa, que a gente vai discutir aqui os rótulos, ou o fim dos rótulos da cultura, enfim, como a internet e a cultura digital têm ampliado os limites da produção artística e, aos poucos, reduzido a distância entre artistas que faziam coisas diferentes. Além dessa mesa, a gente vai ter, na quinta-feira, o redator-chefe da revista, Tiago Mali, vem apresentar o Manual do Jornalismo de Dados, está sendo lançado na Campus Party, ele fez parte da edição. E, na sexta-feira, a gente tem duas mesas. Uma acontece às 15h para as 4h e tem a mediação da Tatiana de Melo Dias, que é a editora do site Galileu, e fala sobre quem vai assumir a governança da internet, pegando aí a polêmica que tivemos em 2013 em relação ao fato dos Estados Unidos monitorarem a internet. Houve toda uma discussão, essa semana, inclusive, semana passada, desculpa, a presidente Dilma Rousseff falou de um projeto que vai ser apresentado para o Brasil ser um dos países que vai assumir, que poderiam assumir a liderança da internet, uma vez que ela não poderia ficar na mão de um só país. E, à noite, às 15h para as 7h, a repórter do site Galileu, Luciana Galastri, media uma mesa sobre feminismo na internet, feminismo em tempos digitais. Bom, queria agradecer a presença de todos e a presença dos artistas que estão aqui com a gente. Ali, mais à esquerda de vocês, temos o modelo Miss Provence, que também agora é rapper, escritora. O André Tcharnobay, também conhecido como Cardoso, é o fundador do Cardoso Online, um dos primeiros, não dá nem para dizer que era um blog, era um mailzine, era um zine enviado por e-mail, que funcionou como uma espécie de central de produção de novos talentos no Rio Grande do Sul. Hoje, boa parte dos nomes que apareceram no Cardoso Online estão aí com destaque. E ele está finalmente terminando o seu primeiro livro. É essa lenda, é um escritor sem um livro. Eu já tenho um livro publicado, mas o primeiro não vale. Ou vale? Não, não vale. E aqui mais ao centro temos a Vera Egito, diretora, roteirista, trabalha com publicidade, com cinema. Ela escreveu o roteiro do Serra Pelada, que foi ao ar na semana passada na Globo, e também já tinha estreado no cinema. E a gente vai falar um pouco disso. Como a internet e as mídias digitais têm permitido que um cara que antes fazia só música pode hoje fazer cinema, pode fazer teatro, pode ter uma individualidade online. Não é necessariamente uma novidade, né? As pessoas poderem exercer áreas diferentes em mídias e meios artísticos diferentes, mas a internet agilizou muito, acelerou muito esse processo. Queria comunicar aqui uma ausência que renderia também bastante do papo. O rapper Emicida participaria dessa mesa, mas ele teve um problema, acordou com a garganta estourada, teve que cancelar não só a participação aqui na Campus Party, mas também alguns shows. Ele pede desculpas para todo mundo. E lembrando que como é um evento digital, apesar de ter um palco e vocês estarem assistindo, se alguém quiser fazer algum comentário, não precisa ser necessariamente uma pergunta. Se quiser fazer alguma observação, contar uma experiência, é só levantar a mão que eu levo o microfone. Enfim, vamos deixar isso menos verticalizado e mais horizontalizado. Afinal de contas, estamos na Campus Party 2014. Bom, agradeci já a presença do pessoal, a presença de vocês, e queria que cada um de vocês falasse um pouco do que faz e como perceber o que dá para fazer mais alguma coisa além da atividade original. Quem quer começar? Vai, Cardoso, você é mais escolado em debates. Alô, está rolando? Está saindo. Olá, pessoal, boa tarde. Que bom que vocês vieram nesse calor aqui. Eu quase não saí de casa. Esse tema que o Alexandre resolveu propor, eu acho muito interessante porque, assim, a minha vida é muito baseada no fato de eu nunca me enquadrar em absolutamente nada. Quando eu entrei na faculdade, aos 18 anos de idade, foi para fazer jornalismo, mas sem muita convicção. Eu não sabia muito se era isso que eu queria fazer. E dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um monte de outras coisas que não tinham nada a ver com jornalismo. Então, eu comecei a escrever poesia, comecei a escrever contos, comecei a fazer história em quadrinho. E conforme a tecnologia foi ficando mais disponível, os computadores mais baratos, mais possantes, a internet com mais informação, eu fui me ensinando a fazer mais coisas. Aí comecei a produzir música, aí comecei a fazer uns vídeos, e fui fazendo várias coisas. E é engraçado que, assim, eu não tenho formação em nada. Eu sou formado em jornalismo, mas eu não tenho uma formação musical e eu fiz um monte de música. Tenho dois projetos musicais, já viajei pelo Brasil tocando, botei música em várias coletâneas e tudo mais. Eu não tenho uma formação, digamos, convencional de escritor, mas eu escrevi um livro, estou escrevendo o meu segundo. Eu não tenho uma formação de tradutor, nunca fiz um curso de inglês, mas eu traduzo, já traduzi mais de 15 livros. Então, enfim, tudo graças a essa maravilha chamada internet, eu costumo dizer, porque todo o meu tempo ocioso, que na adolescência eu usava sei lá pra quê, eu não consigo me lembrar, porque a minha adolescência não tinha internet. Na minha adolescência eu tinha um pátio grande, onde eu chutava uma bola, eu tinha alguns amigos, eu tinha um videogame, mas sei lá, é muito tempo que eu ficava ocioso. E aí no meu começo de vida adulta, um jovem adulto ali na faculdade, com muito tempo livre, eu lia pra caralho, lia muito, lia muito, consumia muita coisa de informação. E aí fui fazendo a minha formação por conta. E aí nisso aprendi muita coisa, de um jeito meio tosco, de um jeito meio errado, mas é engraçado que a gente está vivendo num momento no mundo em que o amadorismo é muito valorizado. Está rolando uma exposição, eu acho que é no IMS, não tenho bem certeza, de um fotógrafo italiano. Todo o trabalho dele é baseado no erro, é baseado em fazer foto fora de foco, fazer foto tremida, fazer foto, em vez de pegar a torre Eiffel, ele pega qualquer outra coisa, e a torre lá num cantinho. O negócio dele, quando eu fui ver a primeira vez, eu olhei assim, pô, isso aí parece pior do que as coisas que eu posto no meu Instagram. E meu Instagram é horroroso, são os piores fotógrafos que existem. Mas tem esse culto ao amador, que é uma coisa que dá um bom estofo pra quem está fazendo as coisas de maneira despreocupada, despretensiosa. Não tem mais um peso muito grande em cima das coisas. Só que ao mesmo tempo, que também eu acho muito curioso, por exemplo, o lance de escritor. Existe muita gente publicando por conta própria. Tem muito mais escritores do que editoras, e mais escritores do que leitores também. Mas ao mesmo tempo, só é reconhecido no mercado depois que se é publicado por uma editora grande. E é uma coisa muito idiota. Eu, por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, que chama Cavernas e Concubinas, foi publicado em 2005. Eu já escrevia desde 98 na internet, já tinha sete anos escrevendo. Os textos que foram publicados eram todos desse tempo de internet, de blogs, de fanzines. E eu era chamado até então de blogueiro, de jornalista, de qualquer coisa. Quando foi impresso os mesmos textos, eu virei escritor. E é uma coisa que eu acho sem pé nem cabeça, não mudou nada. São os mesmos textos, é tudo igual. É igualzinho. Mas existe ainda essa necessidade de legitimação. Então, por exemplo, mesmo um artista independente, em muitos campos, quase todos, ele ainda precisa dessa estrutura por trás para legitimar o trabalho dele. E eu acho isso uma dicotomia muito esquisita. Eu não sei muito bem como vencer isso, não sei se isso tem uma maneira de vencer. E a maioria das pessoas que trabalham de forma independente, se elas pudessem manter o mesmo trabalho, mas sendo remunerados por um grande nome do seu meio, ou com a visibilidade desse grande nome, a maioria aceitaria. Salvo, claro, várias exceções, que, enfim, especialmente na música tem muitas. O próprio Emicida é uma exceção disso. Os racionais, no rap é muito forte as exceções, música independente cada vez mais. Existem grupos que montam as suas labels que, na verdade, tem um artista, dois artistas que ninguém conhece. Um amigo meu lá de Porto Alegre assinou agora com uma gravadora francesa que eu nunca tinha ouvido falar, fui atrás. São os caras, assim, tipo eu lá na França e chamei um cara do Brasil. Bom, agora a gente é uma gravadora. E isso dá toda uma dimensão nova para a coisa, né? Eu acho, enfim, acho isso bem fascinante, mas acho bom demais estar vivo nessa época e que nos permite fazer tudo isso, né? Me permite, aos 34 anos de idade, não ter a menor ideia do que eu quero fazer e cada ano fazer uma coisa diferente. E tudo bem, vamos lá, né? Se der tudo errado, dá para começar de novo. Tem muita informação à disposição para a gente se informar e fazer coisas novas, aprender coisas novas. E, sei lá, estou muito feliz com tudo o que está acontecendo no mundo e comigo. Quem fala agora? Vera, você está com o microfone? Vai, Vera. Está com o microfone. Quando o Matias me chamou para participar, eu achei estranho porque, ao contrário do Cardoso, eu tenho uma formação bem clássica. Eu sempre quis fazer cinema desde os 14 anos e me direcionei para isso. O vestibular na USP de audiovisual já era um dos mais difíceis do país, o segundo mais difícil da USP, perdia só para a medicina. E eu meio que queria, eu só me inscrevia na USP dois anos seguidos e sempre soube que era cinema. E, nesses dez anos, eu tenho 31, dos 20 aos 30. Foram os anos em que eu fico construindo esse direcionamento de carreira. E aí eu falei, pô, Matias, mas eu acho que eu sou tão careta nesse sentido, eu acho que eu faço tão exatamente o que eu estudei, assim. E aí ele falou, pô, mas você faz TV, você faz cinema, você faz clipe para caralho de artistas novos que está ligado à internet e roteiro e são coisas que são variadas dentro de um universo. E é fato. Mas, por outro lado, acho que, botando uma polêmica aqui no que o Cardoso falou, eu acho que o perigo, vocês, a maioria aqui é bem mais jovem que eu, assim, então acho que vocês já nasceram, já cresceram num ambiente de internet, num ambiente onde é isso, você pode fazer um vídeo e postar o vídeo, entendeu? Você não precisa conseguir uma puta grana para contratar 100 pessoas com uma equipe, sabe, um curta tradicional, o meu primeiro curta, o orçamento é de 200 mil reais para fazer um curta, assim, porque é tudo muito caro, então, quando eu tinha 21, ainda essa era a realidade, hoje em dia você pega uma câmera, posta e pronto, mas o perigo disso é que não é assim, né, você precisa saber o que você está fazendo, assim, ser um montador de cinema não é saber mexer no Final Draft, saber mexer no Final Draft é uma coisa, ser um artista, um montador, é outra coisa, assim, uma parada que te toma tempo de estudo, de observação, de aprendizado, de estágio, de graça para caralho, de trabalhar para um monte de gente que você admira, que você não admira, então, eu acho que o, o que eu acho que é temerário nessa nova, que é bom porque é democratizador para caramba, mas é ruim porque cria uma falsa ilusão de que é fácil, assim, e eu acho que não existe nada fácil, né, na vida, acho que para ele se tornar escritor ele teve que ler muito, então, é assim, né, acho que a internet às vezes cria uma ilusão que está tudo ao alcance, assim, que você não precisa se esforçar e você precisa, assim, então, você não acha que, desculpa te cortar, o fato de parecer fácil faz com que mais gente se disponha a fazer? Porque quando você decidiu fazer cinema, ainda era uma coisa muito difícil, você sabia que era difícil, muita gente, sabendo da dificuldade que você enfrentaria, podia desistir, com 14 anos, falar, não, não vou entrar em cinema, não vou fazer cinema por causa disso. Eu acho, acho que é maravilhoso por isso, e acho que é a outra face da moeda é que a juventude talvez não se foque tanto numa parada, sabe, que seja, o cinema é amplo, você pode montar, você pode atuar, você pode dirigir, hoje em dia, muitos atores são diretores, produtores, fazem música, acho que o último clipe do Tiago Petit que eu escrevi o roteiro, o Heitor Dália dirigiu, o Tiago atuou e também escreveu o roteiro comigo, você pode fazer tudo isso, assim, mas você precisa, você precisa correr muito atrás, sabe, eu acho que essa é a dubiedade da internet, assim, dá uma impressão de que você não precisa correr atrás, você precisa, igual, assim, eu acho que nesse sentido não mudou nada. e ter foco também, né, que é muito fácil a gente se perder hoje em dia. Ai, Michi, só falta você. Oi, acho que é ao contrário dos três, eu não sou formada em nada, eu larguei a escola aos 16 anos para viajar o mundo e me tornar modelo, eu venho de uma cidade muito pequena, no interior de Santa Catarina, não tinha acesso à internet, até eu estava falando para o Matias que a primeira vez que eu entrei na internet, fiz meu e-mail, foi no Japão, quando eu tinha 16 anos e continuei viajando o mundo como modelo, morei em mais de 10 países com 127 meninas nesses 10 anos separados e sempre pensava em fazer outras coisas porque eu nunca gostei do rótulo de modelo porque eu achava que tinha a impressão que toda vez que eu falava que eu era modelo as pessoas olhavam para mim, ah, então você é rica e burra. Então, sempre tinha essa necessidade de fazer outras coisas e com a internet como modelo também tem muito tempo de sobra, eu comecei a estudar sozinha, fiz curso de roteiro na internet, aprendi a sua autodidata em francês e inglês também, comecei a escrever para alguns blogs e ocasionalmente colaborar com algumas revistas, aí você vai espalhando, você vai criando seu mailing, você vai espalhando a ideia que eu escrevo, daí vai puxando, vai puxando, daí as pessoas te convidam, você fala, então tá, ninguém sabia que eu não sabia escrever, daí eu fui lá e comecei, eu falei, opa, agora eu inventei que eu escrevo, vou fazer isso, daí comecei a escrever, daí veio a ideia de fazer um livro, escrever um livro e daí não tinha editora, daí bati em algumas portas de editoras, mas ninguém queria publicar um livro de uma modelo, desde quando o modelo escreve? e com a internet, com essa cultura de meme, de viral, eu resolvi fazer um vídeo, porque eu pensei que se eu criasse um vídeo que viralizasse, eu chamaria a atenção daquilo para o assunto do livro, assim conseguindo uma editora, daí eu gravei uma música, um rap, que fala sobre vida de modelo, chamei todas as minhas amigas modelo para participar e, em uma semana tinha 60 mil visualizações, no final do ano o jornal inglês The Guardian deu na primeira página do site, daí agora começou a viralizar lá fora também, e daí eu fui começando as pessoas, ah, ela cantou, então ela canta, daí o Tiago Petit chamou para cantar com ele no auditório do Ibirapuera, eu falei, ah, já que eu cantei uma vez, vamos lá, eu falei, do chuveiro para o auditório do Ibirapuera, ok, vamos tentar, daí, ah, agora você fala, ela é rap, vai, vou tentar escrever outra, então, tipo, uma coisa foi puxando a outra, e lógico que para escrever, como vocês falaram, também tive que ler muito, mas eu acho que com a coisa da internet, de você poder conseguir os contatos das outras pessoas com mais facilidade, isso me ajudou muito, expandi meu trabalho e virar, não só uma modelo, virar um artista. Pois é, não só uma modelo, então significa que você não está abrindo mão da tua carreira de modelo, está só procurando, você ainda tem um foco central. É, até porque na carteira de trabalho da modelo, está escrito que a gente é artista, se você é artista, você pode fazer qualquer coisa que envolva isso, mas o modelo, por enquanto, ainda é o carro-chefe, mas a internet me ajudou a expandir meu trabalho com as mídias sociais também, então toda hora surgem projetos diferentes, o Matias me chamou para tocar, então vamos tocar, coisas assim. se a gente pensa, então vocês três, cada um tem uma área definida, você é modelo, você é escritor, você trabalha com cinema e ao mesmo tempo experimentam com outras coisas, mas a gente está vendo aí uma geração nova, eu acho que para pegar um exemplo que está mais em voga, acho que a questão dos rolezinhos acabam mostrando isso, que você, a gente aos poucos descobriu que os rolezinhos não eram simplesmente uma invasão de pessoas de espaço, não tinha nada, nenhuma conotação política, nenhum ato, não era um flash mob de pessoas que só agora não estavam fazendo flash mob, e sim pontos de encontro de adolescentes que podiam encontrar seus ídolos, e ídolos que não são atores, não são modelos, não são cantores, eles são apenas personalidades na internet. Queria que vocês falassem um pouco disso, há a possibilidade da gente ver aí num futuro próximo artistas que não pertençam a área nenhuma, que não seja ao contrário de vocês, eu vim do cinema, eu vim da música, o que vocês acham disso? Aí partindo mais para uma elucubração mesmo. Ah, eu acho que superá, e já existe isso no mainstream, já existem as celebridades, quando eu comecei o meu programa no GNT, o Viva Voz, a ideia era entrevistar personalidades, não só artistas, mas personalidades, a partir da impressão que o público tinha dessas pessoas. E aí no release não podia colocar celebridade, mas assim, o nosso primeiro programa era com o Arnaldo Antunes, a gente conversou com o Celto Melo, e são pessoas célebres, são pessoas que dentro da área delas atingiram celebridade porque são puta de um ator, um músico incrível, mas não pode usar essa palavra celebridade porque virou pejorativo. Então na verdade eu acho que já existe assim, você é celebridade e você é famoso porque você é famoso. E no caso dos rolezinhos eu vejo um lance adolescente assim, quando você amava, sei lá, o Bon Jovi, sabe, você ama umas pessoas que depois você cresce um pouco, olha e fala, meu, acho que não, assim. Agora, esse negócio da celebridade que não faz nada e que se torna conhecido, não é exatamente novo, assim, eu acho que desde que existe a internet existe isso. O fato, por exemplo, o próprio Cardoso Online que foi esse fanzine que eu tive, acontecia, o fanzine durou de 98 a 2001. Eu encontrava gente em 2004, 2005, agora faz alguns anos que não acontece, mas eu encontrava as pessoas, elas vinham pra mim, bah, tu que é o Cardoso, não sei o que, eu li lá teu fanzine semana passada, tava muito bom, fazia 4 anos que não saía, mas a pessoa vinha me elogiar pelo negócio, por que ela fazia isso? É o mesmo princípio, é alguém que ela viu algum dia fazendo alguma coisa, esse cara é famoso, não é famoso, mas é assim, vira uma referência. O famoso na net. É, o famoso na net, como tua foto circula muito por causa da internet, como é que tu era conhecido no passado? Precisava sair no jornal, precisava sair numa revista, numa reportagem de TV, hoje não, na internet. Então assim, tem gente que é famosa do Instagram, é o cara que tira um monte de foto legal, né? Ou um monte de foto que as pessoas gostam, que não é nem legal, mas que tem algum apelo de alguma forma. Então assim, eu acho interessante porque é uma forma de se tornar famoso sem fazer nada, o mínimo esforço possível. Eu sou muito partidário da lei do mínimo esforço, assim, eu me enquadro nesse, talvez uma característica ruim, mas eu não acho, eu prefiro aproveitar minha vida do que queimar minha cabeça com algumas coisas. Então eu adoraria ser um desses caras que é reconhecido e que ganha dinheiro e convites para não fazer nada, mas assim, se eu não sou e se eu posso fazer alguma outra coisa, melhor, tudo bem também, mas se fosse assim não ia achar ruim. Agora, uma coisa que eu acho muito boa dessa cultura de ser muitas coisas e não ser nenhuma, é que assim, não muitos anos atrás, eu estava uma vez caminhando numa feira do livro em Porto Alegre, eu não me lembro com quem, mas era alguém conhecido, um escritor conhecido, algo do tipo, e aí ele pegou um livro de alguém que era escritor e cantor, aí levantou e falou alguma coisa do tipo, ah, esse aqui não dá para levar a sério, esse cara é escritor e cantor, esse cara não é uma coisa nem outra, tem que ser uma coisa só, se não, tu não é respeitado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu era bem novo, eu devia ter uns 20 e poucos anos e eu fiquei com aquilo meio puta, eu tenho que decidir o que eu quero fazer, eu tenho que ser uma coisa, não posso ser tudo. Mas aí aquilo foi meio que morrendo um pouco na minha cabeça por várias circunstâncias de vida e tal, e eu comecei a fazer muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu já trabalhei de modelo, já trabalhei escrevendo roteiro para televisão, já trabalhei, eu já fui MC, sabe, todo mundo que estava aqui eu já tinha feito também a mesma coisa. E eu não sou bom em nenhuma delas, eu também não sou bom escrevendo, eu acho. Mas eu estou aí fazendo, sabe, até porque eu sempre penso, o primeiro cara que fez um roteiro, ele não sabia nada, o primeiro cara a escrever um livro não sabia nada, ele teve que aprender. E eu como ser humano e sou igual a todo mundo em todas as épocas, eu também tenho esse potencial em mim. É só uma questão de estressar esse potencial, de botar isso em prática. E eu acho muito bom onde a gente está hoje em dia que a gente pode ser várias coisas e não ser julgado do ponto de vista ruim. Ah, esse cara, ele é roteirista, escritor, é modelo, é ator, o que esse cara é? A gente vê isso, por exemplo, as manifestações de junho, o que era aquilo? É um monte de coisa misturada, os rolezinhos, é um monte de coisa misturada, tudo é um monte de coisa misturada. Tu não consegue mais botar um ponto em cima de nada, não tem preto e branco, agora é tudo cinza. Então, assim, é um reflexo do nosso tempo, né? A gente ser essa mistureba toda e as pessoas aceitarem é a resposta a esse reflexo que eu acho a melhor coisa possível. Não ser julgado negativamente por ser muitas coisas. Estava falando de não ser julgado por ser muitas coisas, uma vez vieram perguntar para o meu pai, tá, mas o que a tua filha faz? E meu pai ficou pensando, ah, melhor eu pensar o que ela não faz, assim. Porque ele estava comigo um dia que eu fiz o show no auditório do Birapuera, eu só participei numa música e no release estava a estilista, cantora e comentarista de futebol, Michelle Provence. Tipo, tudo que até então eu não era, assim, eu nunca tinha pensado. Daí eu falei, nossa, tipo... Você nunca foi estilista nem comentarista de futebol. Não, eu, tipo, já comentei, dei entrevista após jogo, assim, mas nada... Não é que não é o Arnaldo César Coelho, assim, para ganhar esse rótulo, mas eu achei engraçado, assim, que as pessoas te veem uma vez fazendo alguma coisa, você já leva aquele rótulo para o resto da vida. É, só uma colocação, na verdade, a respeito disso, que eu percebi, porque eu também faço isso, na verdade. Eu sempre curti muito rap, faço rap e tal, mas por causa do rap, uma vez eu fiz um VT na TV que rodaram seis anos, esse VT comercial, eu acho que foi um dos que eu mais vi rodar, e depois disso, aí eu fui apresentar programa de TV em duas emissoras, fiz rádio FM, fiz um monte de coisa, e eu percebi que isso acontece com muito mais frequência, pelo menos que eu tenho visto, né? Das pessoas, às vezes, gostam de escrever, mas às vezes ninguém está lendo o que ela faz, aí ela causa alguma coisa, aí ela ganha um nome por causa daquilo, aí depois ela passa a publicar mais e ser mais visto. Bom, eu vejo que isso também, de uma certa forma, igual ele colocou, às vezes, não é nenhuma coisa nem outra, mas só de depois que ele deu aquele boom por causa de alguma coisa e ele continuou com que aquelas pessoas continuassem vendo ele, então é porque ele já é bom no que faz, porque tem pessoas que veem, não sei, posso estar enganado, posso até citar um, a Luísa, que foi para o Canadá, né? Rapidão sumiu, um monte de TV e tal, e isso acontece com várias pessoas, e a gente vê a Sabrina Sato, que saiu do BBB e está aí até hoje, porque é boa no que faz, então essa colocação acho que é importante, saber segurar também isso, eu vejo o Rafinha Bastos da mesma forma, e todos os outros aí que a gente vê que está segurando, que faz, pode até ter vindo por outra coisa, igual tu falou, fez um rap, chamou tuas amigas, todo mundo ia olhar porque elas são modelos e tal, mas rolar um convite depois para ir para o Birapuera, essas coisas, eu acho que é porque foi realmente bem feito, e tem o dom, e publicar o livro, que era o foco, agora as primeiras matérias que saíram sobre o meu livro, o carro-chefe era o clipe, mas agora, depois que as pessoas começaram a ler e gostar do livro, daí passou a ser a escritora, não mais a menina que tinha feito o rap. Justamente, que era o foco. Obrigado. Eu também estava pensando se às vezes não falta também o tempo da, como está acontecendo tudo agora, a gente não tem o tempo de refletir direito sobre a cultura da internet que está acontecendo no nosso momento, tem que sempre passar um tempo para todo mundo conseguir olhar e ver realmente o que aconteceu e tudo mais, eu penso isso porque assim, eu vejo muita gente falando assim, aquele cara ali é só famoso na internet porque ele escreve num Twitter que é engraçado e a galera segue, meio que diminuindo o cara por causa disso, e eu penso assim, poxa, qual é a diferença desse cara que tem tanto de seguidor e vai lá e escreve algumas coisas engraçadas, pode ser, eu posso gostar ou não, mas se o cara tem isso, do cara que vai ali lota um teatro e conta as piadas dele, eu acho que ainda falta um pouco de reflexão sobre o que está acontecendo, para a gente poder, porque existem novas, novas categorias de artistas, novos trabalhos que a gente não sabe nem rotular ainda, classificar, porque são coisas que estão surgindo agora que ainda não foram analisadas, não foram pensadas, não foram refletidas, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês pensam dessa... Estou lendo um livro sobre a ditadura, porque tem a ver com o roteiro que eu estou escrevendo agora, e o cara conta o começo da vida dele como militante, ele estava no colégio ainda, em 68, e aí ele ia para as passeatas no centro do Rio de Janeiro e tal, meio sem saber direito, mas ia, e aí acabou se envolvendo seriamente, e ele fala um negócio que foi na minha cabeça, porque teve a ver com o que uma amiga minha que foi em todas as manifestações ano passado, falou, ele fala que ele chegou no centro, aí tinha uns 50 estudantes, uma galera de uns colégios perto do dele, e depois foi ficando mais apertado, e eles andaram, não sei onde, depois apareceu a polícia, saiu todo mundo correndo, e depois ele viu na TV que era uma passeata de 40 mil pessoas, só que o lance é o seguinte, quando você está no meio, você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Você está no meio, você vê quem está do seu lado, e eu acho que a metáfora para o momento histórico é sempre esse, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não entende direito o que está acontecendo, a gente vai fazendo, eu acho que talvez daqui a 40 anos, se olhe para trás e se entenda mais, o que é esse cara que tem 200 mil seguidores porque ele faz umas piadas, mas qual que é a questão? De repente vai se entender esse fenômeno, hoje eu acho impossível também, eu tento entender e eu não entendo, tem gente super interessante que não consegue destaque nenhum, gente que não me parece nada interessante, mas enfim, parece para outras pessoas e que tem um super sucesso, é um mistério, eu não sei se vocês têm alguma resposta. Sabe uma coisa que eu acho interessante que a gente não falou ainda, mas que é artes plásticas ou arte de museu de uma forma geral, escultura e tal, agora existe, há algum tempo já existem as instalações e depois as performances, também não são coisas muito novas, mas uma performance e uma instalação ela justifica praticamente qualquer coisa hoje em dia no mundo da arte, então eu posso dizer que isso aqui na verdade não sou eu dando um debate na Campus Party, não, isso aqui é uma performance minha, vou escrever isso aqui na Bienal, e tem muita gente que faz isso, e que isso é legitimado como arte, a arte na verdade o que acontece é que o discurso vai ultrapassando a maneira que ela vai se expressando para quem está dentro inserido dentro de uma universidade, estudando arte, discutindo arte, fazendo arte, consumindo arte, faz um sentido, mas eu que estou olhando e vejo só um cara cortando o braço e ele diz que isso é arte, para mim não faz sentido, mas esse cara que está às vezes só tirando fotos dele durante cinco anos, todos os dias, e para transformar uma coisa no final e ele fez arte ali, esse cara também está se celebrizando a partir de quase nada, ele está fazendo alguma coisa, mas ele está fazendo uma coisa trivial, enfim, eu acho que é um tema que a gente fala pouco, até porque a arte também se soltou muito das pessoas, a arte é cada vez mais elitizada, é cada vez mais difícil, a arte precisa pensar muito, tem uma história clássica numa Bienal, em que era uma das primeiras Bienais em que se levou, lá no Rio Grande do Sul, em que se levou materiais diferentes, obras que eram desafiadoras, e aí teve um monitor que estava mal instruído, e ele começou a explicar para as pessoas um extintor de incêndio, e aí o extintor de incêndio naquela ocasião não era uma obra de arte, mas aconteceu em outras exposições que o extintor de incêndio era sim uma obra de arte, ou então um outro cara que levou numa sala de almoxarifado que só tinha caixa, era só lixo, não, isso aqui é a opressão do século XX, em cima do homem que trabalha e não tem tempo para nada, por isso as caixas, é uma sensação claustrofóbica, não, não, era só um almoxarifado que alguém deixou aberto, o monitor entrou e explicou. Qual é a diferença? Tipo, para mim a arte está muito no discurso, e o fato de estar no discurso legitima qualquer coisa como arte, e eu acho isso um negócio completamente maluco, incompreensível, mas que é um negócio do nosso tempo, que daqui, como tu falou, aqui há 40 anos, quando a gente olhar, vai parecer genial, e vai fazer sentido, porque isso vai originar alguma outra coisa, isso vai ser uma base que vai permitir outras experiências, outras formas de vida, outros estilos de tudo. Então, enfim, realmente, é muito difícil a gente analisar o que está acontecendo enquanto está acontecendo, e todo mundo que tenta acaba passando vergonha, porque a gente nunca consegue ter uma ideia muito clara do que está acontecendo enquanto está acontecendo. Então, enfim, acho que o melhor que a gente faz é ficar confuso e perguntar bastante, e não ter medo de errar também, enfim, de se colocar e de pensar, ó, eu acho que é isso. Ah, não é? Muda de opinião, não tem problema nenhum. E as pessoas também com a internet, elas têm memória curta, se você fizer uma gafe na internet, dado três meses, passa, então se errar, tudo bem. Porque eu pensei também, antes de lançar o clipe, o que a comunidade do rap vai pensar, a menina fez um rap, vão me zoar muito, rolou um certo medo, mas depois, assim, até veio elogios da parte do povo do rap, não, você está falando de um assunto que você tem autoridade, você está falando de vida de modelo, então tudo bem, pode brincar que você é MC, não tem problema, ninguém vai te doar. Então, acho que tem que apostar de alguma maneira. Meu nome é Gregório, eu me identifiquei muito com o grupo, porque acho que, assim como vocês, eu procuro fazer várias coisas, além de ser blogueira, eu já atuei pelo menos uma vez, como DJ, modelo, radialista, publiquei um livro, só que o que paga minhas contas no final do dia é meu cargo como engenheiro, que eu trabalho oito horas por dia numa empresa. Então, eu queria saber de vocês, até onde essas atividades paralelas, elas podem servir como um complemento à profissão ou são apenas algo que vocês fazem por diversão, por gostar, por amor à arte? O que paga minhas contas é publicidade, eu dirijo filme publicitário, comercial de TV, que é um mercado difícil de entrar, eu estou há três anos tentando entrar, é um mercado muito masculino também, a maioria dos diretores é homem, a maioria esmagadora, mas estou entrando, 2013 foi um ano importante, eu filmei bastante, vários comerciais importantes, mas é o que paga as contas, agora, muitos colegas meus da USP, professores, acham menor, entendeu, eu fazer isso, porque eu sou formada em cinema pela USP, estou fazendo publicidade, e os caras estão fazendo documentários, eu estou escrevendo meu roteiro de longa também, mas assim, eu escolhi justamente pagar as contas com essa atividade, que eu não acho, que eu acho que contribui muito também, porque eu estou filmando, eu estou aprendendo sempre, sabe, então para mim é totalmente conectado, assim, eu teria muita dificuldade de trabalhar num negócio que não tivesse nada a ver com o cinema, assim, tinha que ter alguma coisa a ver, agora, se você pensar de um jeito mais abstrato, engenharia é uma coisa tão importante, milenar, sabe, é um conhecimento tão, se você pensar nos artistas do renascimento, os caras eram engenheiros, arquitetos, músicos, os caras eram tudo, cientistas, filósofos, os caras faziam tudo, então também é uma mente muito fechada, a gente achar, sabe, você perde tempo sendo engenheiro, não, você está aprendendo coisa para cacete também, e vice-versa, mas para mim está bem conectado, não sei se para vocês o ganha-pão está conectado com o... É, para mim também conectado, de base, eu que ainda pago minhas contas é a publicidade como modelo, mas também vira e mexe, pagam por algum texto, tem o lance do livro, cada seis meses vai pingando, autores do Brasil não ganham muito, mas daí com isso você é convidado para dar palestras, gera um... e vai televisão e um pouquinho em pouquinho, assim, acho que no final do mês não só a coisa de modelo, mas por enquanto ainda é esse o foco, mas acho que tudo está conectado, assim, não tem nada eu falar, eu não vou fazer isso esse mês, porque eu acho que tudo é um investimento, assim, uma coisa vai puxando a outra e vai ajudando, então, quanto mais coisa fazer para mim é melhor. Só cortando aqui um pouco o Cardoso, depois você fala, eu acho isso que você está falando e eu queria que vocês falassem um pouco disso também, tem a ver com a mudança do conceito de sucesso, antes o sucesso era quantificado, você podia, ah, não, o cara é bem sucedido se ele vendeu tantos mil, se ele tem um público de tantos, não que hoje não tenha, a gente tem aí os caras que estão no Twitter com não sei quantos mil seguidores, gente no Facebook com não sei quantos mil amigos e tal, mas você é um engenheiro e você pode discotecar, você pode publicar o seu livro e eu acho que vocês também concordam com isso, eu queria que vocês falassem, será que o lado do sucesso pessoal, de você conseguir fazer uma coisa que você realmente queria, independente dessa coisa, vender ou ter um público gigantesco, será que é mais importante você conseguir fazer o que você quer ou ter uma aceitação comercial? O que vocês acham? Eu queria só responder a pergunta dele porque é o seguinte, para mim seria um sonho fazer isso, poder ter um trabalho que não tivesse nada a ver com os meus anseios artísticos, digamos assim, porque me atrapalha. Por exemplo, toda vez que eu vou escrever um roteiro para algum documentário que me contrataram, eu me sinto, puta, eu queria estar fazendo o documentário que eu quero, não que alguém está me pagando para fazer, porque eu vou fazer um negócio e o cara vai chegar lá, não, eu quero que seja assim e ele está com dinheiro então ele vai mudar, aí putz, já vai me incomodar ou se eu estou escrevendo alguma coisa para alguém que me pagou eu tenho que fazer do jeito que ele me pediu e aí eu penso, puta, tinha que estar fazendo o meu, tanto que ano passado em junho eu cortei, parei de fazer, juntei uma grana no ano passado para ficar o ano passado, a metade do ano focado no meu livro, ah, quero escrever meu livro, aí me fudi, fiquei sem grana, estou quebrado esse ano, mas pô, trabalhei seis meses num troço que eu acredito, que eu gosto, é difícil para caralho, acordo vários dias achando que é tudo errado, que eu tenho que parar e tentar alguma coisa diferente, mas cara, isso está me fazendo viver assim, pô, legal, é isso aí, e eu assim, eu sempre trabalhei com coisas relacionadas à minha vida, fazendo roteiro, escrevendo para jornal, para revista, traduzindo, a tradução ainda é a coisa que eu acho mais legal, porque já foi outro cara que escreveu, não tem como mudar muita coisa, eu vou só traduzir, eu faço em casa, de madrugada, de cuequinha, ali na bar, tranquilo, recebo meu dinheiro, não preciso lidar com ninguém, excelente, e sempre sobra um tempo para fazer as minhas coisas, e traduzir, eu não estou fazendo nada assim, eu me sinto que eu podia estar fazendo um exercício criativo para mim, não é um exercício tão criativo, enfim, tradução ainda é um negócio que eu acho que, apesar de ser muito ligado com o que eu faço, ele está mais descolado, não é um esforço criativo. Tradução não é arte. É e não é, né, mas enfim. É, opa, eu acho que sucesso é um negócio bem relativo, assim, sucesso e, outro dia me fizeram umas perguntas, uma revista sobre o Oscar, assim, então, o que que, como, se todo filme bom, se fazer sucesso significa que o filme é bom, ou não? Falei, defina sucesso e defina bom, porque o que que é um filme bom? É um filme que você gosta, porque eu posso achar uma bosta. O que que é sucesso? É, de repente, sei lá, o autor do livro que inspirou o filme falar o seu filme é maravilhoso, não deu nada de bilheteria, mas o cara falou isso para você, foi um sucesso. Então, eu acho que também, e acho que isso é a internet, essa liberdade que a gente falou do começo da palestra, assim, essa liberdade de, eu vou relativizar a minha trajetória, assim, não é mais conseguir um emprego público, ganhar dinheiro, comprar uma casa, uma casa na praia, agora eu tenho sucesso. É qualquer coisa, você pode morar de aluguel para sempre, mas se você desenclar, envolver uma vida que você acredita, fazendo coisas que você acredita, que puta sucesso, eu acho, um puta sucesso. Claro que ganhar dinheiro não é vergonha para ninguém, se der para ganhar dinheiro, ótimo, mas eu acho que a nossa geração, e a geração que veio depois, agora, mais jovem, tem isso mais claro na cabeça, sabe, eu posso ser, passar a vida fazendo meus vídeos, publicando meus textos, e eu vou ser super bem sucedido, assim, e sem ser rico, sem comprar a casa na praia, e tudo bem. Eu acho que essa geração é mais safa, tem menos medo de errar, e acho que é bem por aí mesmo. É isso. A gente está chegando aqui ao final dessa mesa, queria que cada um tentasse meio que chegar a alguma conclusão, será que dá para tirar alguma conclusão desse nosso papo? Eu só quero fazer uma colocação a respeito do sucesso, porque curiosamente, você está pensando sobre isso hoje, porque eu estou quebrado, eu fui olhar minha conta no banco, eu não tenho nada, pensei, puta, que merda, eu joguei esses seis meses, sete meses fora, fiquei escrevendo meu livro, que eu não sei nem se vai ser publicado, se vai dar certo, mas eu pensei o seguinte, cara, ao mesmo tempo eu não tenho dinheiro para fazer nada, mas eu moro onde eu quero, eu tenho meus amigos por perto, quando a minha família me liga, eu posso atender, se alguém me convida às quatro da tarde para tomar um café, eu posso. Então, assim, o que é melhor, eu trabalhar todos os dias do meu mês, os 30 dias do mês e ganhar 10 mil por mês, ou trabalhar um ou dois e ganhar três, quatro, e está bom para mim, sabe, eu sou um grande problema para o sistema capitalista, porque eu não tenho ambição, ano passado eu não comprei nada, nada, não comprei nada, eu comprei comida, eu viajei, eu fui em restaurantes, eu fui em algum lugar com um amigo meu, e pô, ele estava sem grana, toma aí, eu pago a cerveja para ti hoje, mas eu não comprei uma calça, uma camiseta, eu não comprei um carro, eu não comprei uma casa, moro de aluguel e vou morar a minha vida inteira de aluguel, sabe, eu não tenho nenhum apego a essas coisas, o que me ajuda muito a aceitar essa realidade de, tipo, prefiro ganhar menos e ter tempo para mim, para fazer as minhas coisas, se eu quero ficar a tarde inteira de bobeira em casa, deitado, olhando para o teto, tudo bem, eu sei que amanhã eu vou ter que correr atrás, trabalhar, não sei o quê, mas, tá bom, eu não preciso comprar uma TV de 40 polegadas todo ano, não preciso comprar um tênis de mil reais toda semana, sei lá, essas coisas para mim passam longe, então isso me ajuda muito a ter essa visão em relação a sucesso, para mim sucesso é, a hora que tu me ligar eu estar disponível para te atender, independente do que seja, tá com problema eu te ajudo a resolver, tá querendo curtir, eu posso te ajudar a curtir, para mim é isso aí que vale, e também é uma coisa que quem proporcionou isso, é o mundo que a gente vive, de ser conectado, de eu estar morando em São Paulo e poder trabalhar com o mundo inteiro, de eu não precisar, enfim, me locomover tanto, de eu poder trabalhar de casa, não precisar todo dia pegar trânsito, já é um puta de um avanço, de eu cozinhar a minha comida, não ter que pagar esse preço absurdo de restaurante em São Paulo, enfim, são várias pequenas coisinhas, várias pequenas revoluções, que a pessoa pode fazer, e que a vida fica uma coisa maravilhosa, apesar de não parecer para quem está olhando de fora. Vera? Oi, dentro do meu mercado, eu sei que eu poderia ter capitalizado melhor a coisa, se eu tivesse focado em um mercado, como as minhas amigas que passam a vida em Nova York, ficam esperando até os grandes clientes abraçarem elas, e hoje tem amigas que fazem dois milhões por ano, assim, não chegou ao meu caso, mas eu me sinto muito feliz de ter abraçado essa ideia de viajar o mundo, e ter todas essas experiências, que acho que isso me fez uma pessoa mais feliz, e poder, conseguir ter publicado o livro, dividir as minhas ideias, e hoje, sei lá, me convidam para vir aqui na Campus Pag, e eu falo, é legal, eu vou, eu não tenho que estar, eu contrato com o cliente, que eu tenho que estar a tal hora, em tal lugar, então, eu acho que essa liberdade, essa autonomia, vale a pena, assim, se você tem o desejo de criar, de se inspirar em as coisas, acho que essa liberdade faz bem, assim, eu acho que o que eu vejo como conclusão, não é uma conclusão, é a minha dúvida do começo, assim, eu acho que esse excesso, excesso bom, assim, esse monte de possibilidade, liberdade, que a gente tem hoje, de conhecimento, e de se expressar, não pode ser confundido com o diletantismo, assim, eu acho que você ser um diletante, é diferente de você ser um experimentador, eu vou experimentar várias coisas, mas vou me dedicar a elas, eu conheço gente que faz tudo, e que é gente bacana, que faz um monte de coisa legal, e eu conheço gente também que está com 30 anos, fazendo tudo, mas não faz nada, entendeu, na verdade, eu acho que é a mesma coisa, mas é diferente, aí cabe a cada um entender, se você está se dedicando a várias coisas, ou se você está se enganando, e está deixando a vida passar, na frente da internet, não se dedicando a nada. É, tem que concretizar alguma coisa, se não ficar só no plano, no plano, as coisas têm que ser palpáveis no final. Maravilha, agradeço a presença dos três, a quem assistiu a palestra, lembrando que a Galileu ainda tem uma palestra sobre jornalismo de dados, na quinta-feira, às seis e quinze, e na sexta-feira tem um debate sobre governança da internet, às quinze para as cinco, e sobre feminismo na era digital, às sete e meia. Obrigado, e até a próxima. Obrigada, obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada,